Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre trazendo pra você aqueles temas importantezinhos, né? Importantezões, temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muito bom, porque vários desses temas são inclusive pedidos por você, que quer refletir mais sobre eles e pede aqui que nós possamos trazer especialistas. Pode continuar mandando os seus temas, que a gente vai sim continuar buscando pessoas capazes de discutir com a gente, ajudar na nossa reflexão e assim tornar o nosso dia a dia melhor. Na verdade, como você mesmo tem dito, abençoando a nossa vida. Muito bom, muito bom poder estar com você e levar bênção, levar o amor de Jesus a cada dia aí, pertinho de você, pro seu dia a dia, fazendo diferença na nossa, na sua vida. Na verdade, essa é a nossa missão e muito nos alegra poder estar atingindo esse objetivo. Obrigada pela sua companhia, por nos receber aí, na sua casa, pra falarmos de coisas boas, de boas novas. Muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de boas novas, que tem nos acompanhado, que tem nos ajudado a abençoar vidas, que tem sido aí um guerreiro nesse exército de semeadores de boas novas e que, atendendo, cumprindo o ID de Jesus, tem orado pela boas novas e tem investido financeiramente pra que a gente possa estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, transmitindo Jesus. Graça e paz sobre a vida de todos vocês que nos acompanham. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que ele é muito importante. De repente, ele pode não dizer respeito a você diretamente, mas no contexto de família, no contexto até de relacionamentos nossos, ele pode fazer diferença sim. A gente sabe que a adolescência, ela é uma fase de importantes transformações, tanto físicas quanto psicológicas, não é mesmo? Nessa fase, com os hormônios em constante modificação, os adolescentes, eles enfrentam, por exemplo, mudanças de humor a todo tempo. E nessa fase, as questões estéticas, as questões de aparência, elas tomam uma importância do tamanho do mundo. Elas tomam uma importância ampliada. E a gente precisa ter atenção pra isso sim. E olha que é exatamente nessa fase que começam a aparecer os benditos cravos e espinhas que deixam a garotada enlouquecida. A gente quer ajudar. E é por isso que no Cabeça pra Cima de hoje, a gente vai conversar sobre a acne e a adolescência. Começamos com o nosso informativo. Apesar de ser comum na adolescência, a acne pode aparecer também na fase adulta, tanto nos homens quanto nas mulheres, provocando manchas na pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a acne é o problema dermatológico mais comum na população brasileira, afetando 56% das pessoas, além de ser o motivo que mais leva pacientes aos dermatologistas. Nos adolescentes, a principal causa da acne é o excesso de hormônios produzidos pelo corpo. A principal região afetada por cravos e espinhas é a chamada zona T do rosto, nariz, testa e queixo. Em alguns casos, elas podem aparecer também nas costas. Com o passar dos anos, o problema acaba diminuindo ou é resolvido por completo. A predisposição genética é um dos fatores que influenciam no surgimento de um tipo de acne mais grave. Quando os pais têm espinhas ou cravos, as chances dos filhos também terem são muito maiores. O tratamento deve ser iniciado o quanto antes, para evitar as marcas no rosto. Pois é, né? Marcas que ficam no rosto e às vezes que vão além do rosto, né? Se a gente bobear essas marcas, elas vão ficar de uma forma mais profunda, até, quem sabe, na alma. Não estou exagerando não, viu? Tem muita gente que tem problema por conta até de aparência, que é uma coisa que não foi tratada e isso se prolonga. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, acne e adolescência, um tema da maior importância. Para nos ajudar na reflexão, com informações, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Miria Ribeiro. Miria, que é psicóloga, terapeuta de família pela PUC-Rio e também mestre em psicologia social pela UFRJ. Não estou falando R de mais não, né? Isso mesmo. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Rural do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeçado. Ah, eu que agradeço estar participando e contribuindo com uma informação tão importante e pertinente, né? Porque os adolescentes sofrem com isso, a família sofre com isso, os amigos e as pessoas não sabem exatamente como lidar com a situação, como ajudar e um programa como esse é sempre colaborativo para as pessoas que assistem. E às vezes a gente fica dizendo assim, ah, para com isso, isso é bobagem e tal, mas não pode, né? Tem que prestar atenção, tem que cuidar desse momentinho deles, né? Sim, sim, sim. A gente vai já já entender melhor essa questão. Mas olha, a gente está com a gente também a Kelly Gostre Minchio. Kelly é médica especializada em dermatologia e cirurgia dermatológica. Muitíssimo obrigada por estar com a gente aqui no Cabeça. Falei certo o seu nome? Certo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. É um prazer poder esclarecer mais sobre essa doença que afeta principalmente os adolescentes e eu espero ajudar com formação que é necessária nessa hora porque às vezes a desinformação é que causa os transtornos psicológicos e afeta a vida da pessoa para sempre. E é assim, né? A gente tem que cuidar mesmo porque esse problema aparece mais nessa idade e a gente pode evitar, pode evitar, fica uma marca. Quem é que gosta de ter uma marca? Ninguém gosta, né? Ninguém é na face, no rosto. Então acaba que a pessoa não consegue esquecer, ela vai escovar o dente, ela lembra, isso está aqui, isso me incomodou e incomoda até hoje quando já fica marcado. Verdade, verdade. Não tem jeito, a gente acaba mexendo, acaba mexendo e quem já teve acne ou quem tem acne sabe o quanto esse negócio é incômodo, né? Mas o que é exatamente a acne, né? A gente fala acne, espinha, cravo, tem diferença uma coisa para outra, o que é essa história? Então, a acne é uma doença de herança genética e que o brasileiro é muito afetado por ela. Ela acomete adolescente, geralmente começa antes da menina, né? A mulher, ela é afetada geralmente aos 14 anos, o homem... Não é novidade, acho que a mulher sempre parece... É, o boom hormonal da mulher é antes, né? Do menino. E o menino, ele já é afetado aos 16 anos, a média. Então é um pouquinho depois da menina. Mas ele acomete 60% das mulheres e 70% dos homens na faixa etária de 14 a 20 anos. Depois dos 20 anos, a maioria tende a desaparecer. E é nesse período que a gente tem que ter maior cuidado, porque é aí que ficam as marcas, né? Se não tratado nesse período, tem gente que fala assim, ah, mas passa, melhora, meu filho, não se preocupe. Mas não é só isso. Além do constrangimento social que causa nessa idade, que ele está preocupado com a imagem dele, além dele ser afetado nessa idade, ainda tem o que pode vir depois, que são as marcas, as cicatrizes. E aí é isso, em relação ao percentual, 60% das meninas, 70% dos meninos, porém na menina ela é mais persistente. Ela vai até a idade adulta com mais frequência do que no menino. É, e parece que na menina também a questão de... ela toma maior importância. As meninas se importam mais do ponto de vista mais psicológico, emocional? Elas se incomodam mais com isso? Não, a minha experiência no consultório é de que os meninos e as meninas se importam da mesma forma. Nós estamos na fase, na era narcísica. A imagem é muito importante. As redes sociais, as pessoas fazem selfie, as pessoas tiram foto da hora. Nunca a imagem foi tão propagada e tão importante como nós vemos agora. Então, os celulares não são só telefones. Os celulares funcionam mais como câmeras fotográficas do que como telefone. Então, todo mundo está no espaço, quer se fotografar. E quando as pessoas fazem, refletem uma imagem que não é satisfatória para elas, elas se sentem diminuídas, elas se sentem constrangidas, elas se sentem vitimizadas. Por que eu tenho a pele desse jeito? Por que eu sou feio? Por que eu não sou aceito? Então, meninos e meninas, a experiência que eu tenho é a mesma. Até porque o menino está naquela fase da conquista, então ele se sente prejudicado porque ele não tem uma imagem satisfatória para atrair a menina. A menina pode usar maquiagem, então não tem como disfarçar. Então, ela vai lá e usa o corretivo, aí tampa os buraquinhos, mas o menino não tem essa, pelo menos não é uma coisa tão comum o menino usar maquiagem, né? Apesar dos métodos sexuais também. Mas já usa o corretivo, conheço vários que já usam. Mas ainda tem aquela barreira, né? Aquela barreira machista, assim, é coisa de menina. Alguns pegam emprestado da irmã, mas no geral os meninos têm mais dificuldade de esconder as marcas da acne e as meninas conseguem disfarçar mais. Mas a dificuldade de lidar com a imagem é dos dois, tanto da menina como do menino. Eu concordo com a Miriam. Realmente. Hoje no consultório, hoje em dia, está igual. Tanto as meninas quanto os meninos, os pacientes dos dois sexos, eles têm as mesmas queixas e ficam constrangidos da mesma forma. Eu acho que a gente ficava pensando assim, ah, porque menina é mais vaidosa. Não, os meninos também estão. Sim, sim, sim. É verdade, né? E eu acho isso tão bom, acho tão bom. Acho que isso já é um encaminhamento para uma quebra aí de um monte de barreiras dessa questão das diferenças, semelhanças e diferenças entre homens e mulheres, né? Que passam não pelas questões da vaidade, não pelas questões da estética. Essas aí são iguais e podem ser e não tira masculinidade de ninguém. Não tira, muito pelo contrário. Se os homens se forem mais vaidosos, eles vão começar a cuidar mais da saúde, né? Começando também pela estética e isso, eu repito, é muito bom. E a gente tem mais a que incentivar. Muitas vezes nós, mulheres, acabamos interferindo nisso de uma forma ruim, né? Porque a gente vê, ah, para com isso, é coisa de mulher. Exatamente. E não deve ser assim, deve tratar da mesma forma, né? Você estava comentando que a acne, ela é uma doença, né? E uma doença genética, né? Ela tem um componente genético também, além dos fatores externos. O Brasil, a humildade do país é maior. A pele do brasileiro, ela tem uma composição de mais glândulas sebáceas. O nosso clima favorece que esse ducto da glândula sebáceas fique mais entupido, causando maior surgimento de acne e acne é, como no tópico anterior a gente até comentou e eu esqueci de desenvolver essa parte, cravo e espinha, tudo isso é acne. É que a acne tem um grau variado. Ela vai do grau 1 ao grau 5. O grau 1 são os cravinhos, que são os comedões fechados e abertos. Aqueles cravinhos pretinhos, os cravinhos branquinhos, é o grau 1 de acne já. Então, isso também é acne, tem que ser tratado desde o início mesmo. Na menina, começa mais cedo, porque tem meninas de 10 anos que já vão ao consultório. Não pode estar fazendo algum tratamento com ácido, mas a gente já tem uns cuidados para... Até a maquiagem, a gente já começa a orientar, porque isso também causa. A gente tem a acne, não só por fator hormonal, mas tem a acne também cosmética. Então, às vezes, as meninas começam a usar uma base muito cedo, um pozinho para maquiagem, um blush muito cedo, isso já vai causando ali o entupimento do ducto da glândula sebácea e vai causando acne já desde muito novinha. Kelly, às vezes, as meninas, quando elas começam a usar maquiagem, tem mania de dormir pintadinha, né? Porque dormir faz a maquiagem, vai dormir bonita também, né? Isso pode acelerar um processo de acne? Sim, sim. Não só acelerar, como desenvolver. Às vezes, a menina tem a pele linda, mas não tem cuidado nenhum com a pele, e aí se maquia, e aí dorme sem estar tirando essa maquiagem, isso contribui e muito, além de estar desenvolvendo em quem não tem. Tem que fazer a limpeza da pele com o sabonete, no mínimo com o sabonete e demaquilante antes de dormir, para retirar toda a maquiagem. Perfeito. Eu quero ainda falar sobre essa questão das causas, né? Porque a gente já fala muito que, às vezes, tem a ver com alimentação, às vezes tem a ver com o estilo de vida, não pode pegar sol, essas coisas todas. Quero voltar já já para isso. Mas queria passar também por uma questão de entender quais são as sequelas, além do que a gente fala simplesmente, né? Simplesmente. Não é tão simplesmente assim da marquinha da pele. Quais são as sequelas possíveis para um adolescente dessa questão da acne? Porque tem meninos e meninas que é uma espinhazinha, uma que suja, mas tem uns que esse negócio é muito pesado, né? Deixa o corpo, o rosto absolutamente marcado. Que tipo de problemas até psicológicos isso pode trazer para esse adolescente? Isolamento. A gente tem exagero também. Aparece uma espinha, não vou na festa. Está todo mundo arrumado para o casamento. Já vi. Aí a menina fica assim, não vou, aí começa a gritar no banheiro, para eu não vou, para eu não vou, está todo mundo arrumado, eu não vou para o casamento porque apareceu uma espinha aqui. Então tem aquela questão também de, vou me isolar socialmente, enquanto essa espinha não desaparecer. Tem os extremos, né? As questões narcísicas. Nós somos uma geração muito preocupada com a imagem. Isso não é ruim, desde que isso não provoque isolamento. Agora, aquelas acnes mais significativas, né? Que comprometem mais a pele, provoca no adolescente um desconhecimento da sua própria imagem. Por quê? Porque a acne deforma a imagem. Então ele começa a olhar assim, cadê o rosto dele, né? Ele fica como que escondido atrás dessa acne. Isso provoca nele uma sensação de que ele está deformado. Eles começam a se perguntar, né? Por que eu sou assim e minha mãe nasci, minha irmã nasci? Ou então, minha mãe, por que você é assim e eu nasci por causa de você? Então, a gente sempre fala que quando você tem uma dificuldade com a sua imagem, a gente chama isso de ferida narcísica. Porque o narciso, que é o mito que se remete a isso, ele tem uma necessidade de se alimentar da própria imagem. Ele gosta tanto de se ver que ele mergulha na própria imagem. Então, quando alguém tem uma dificuldade com a sua própria imagem, a gente chama isso de ferida narcísica. Ele vê uma arranhadura na sua imagem. E a gente não tem como esconder o nosso rosto, né? Nós não vivemos em uma sociedade islâmica, que as mulheres usam burca. A gente tem que mostrar o nosso rosto. Então, onde os meninos vão, onde as meninas vão, elas têm que mostrar o rosto. Nós caminhamos com o nosso corpo. Quando alguém me fala assim, as pessoas ficam preocupadas em cuidar do corpo, mas onde você vai, você leva o seu corpo, né? Onde você vai, o seu corpo está indo com você. E o rosto é uma coisa que a gente não tem. Exatamente. Chega antes de você falar. E você não tem como esconder o seu rosto. E o nosso rosto reflete exatamente aquilo que a gente está sentindo. Então, se você tem um desconforto com o rosto, você se isola, você se esconde, você se diminui. Você tem dificuldades, inclusive, de rendimento escolar, porque você não quer fazer trabalho com os outros colegas, porque você acha que você vai ser alvo de pilhéria, que as pessoas vão fazer bullying com você. Então, há uma série de consequências emocionais que provocam isolamento social e isso é muito perigoso. Perfeito. Um bom tempo para a gente falar sobre essa questão e trazer à tona, né? Esse aspecto, porque um tempo de Paralimpíadas, onde pessoas com situações tão fortes, às vezes, né? Às vezes, mutiladas mesmo e conseguem se superar e conseguem mostrar que o maior valor, que o verdadeiro valor da gente não está necessariamente na imagem, não está na imagem, né? Apesar dela ser muito importante, mas que está naquilo que vem de dentro da gente, isso é que a gente tem que cacifar. Então, é um bom tempo para a gente falar dessa questão. Não significa que não tem que tratar, mas vamos valorizar aquilo que efetivamente precisa ser valorizado, né? Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e a gente volta. E quero voltar com essa questão. Alimentos, eles podem influenciar no aparecimento da acne? E eu acho que tem um monte, fazer pergunta de adolescente aqui. Por que que, de repente, numa família, se isso tem esse componente genético, ninguém tem acne e, de repente, só um tem e tem pesada, né? Por que que, de repente, ele é escolhido assim? Por que que a acne, ela costuma não só dar no rosto, mas, às vezes, né? Aqui no colo, nas costas. É diferente, tem algum outro fator? Essa história é sol. Ajuda ou atrapalha? Porque, às vezes, ah, pode pegar sol, aí vai para o sol, aí não pode pegar sol, porque agora piorou. Afinal, doutora, como é que é esse negócio? É bom ou ruim? A gente vai para o intervalo e volta já. Tá bom. Vamos lá. Hoje aqui, conversando com você sobre acne e adolescência, né? O pior período é onde ela costuma aparecer de uma maneira mais forte, não é isso, né? É maior profusão, embora a acne não seja um privilégio só de adolescente, né? Não. Muita gente adulta aí. Aliás, como é que pode? Por que que, de repente, é uma pessoa que nem teve muita acne, aí já lá na adulta, na maturidade, começa a aparecer? Então, existe a acne da mulher adulta. O nome é exatamente esse que está relatado nos livros, a acne da mulher adulta. E é muito comum no consultório também. A mulher sofre ao longo da vida inteira com alteração hormonal. E na fase adulta, depois dos 30 anos, pode ter alteração hormonal que causa acne na mulher, que é diferente da adolescência. Geralmente, na mulher adulta, ela já surge mais na região mentoniana, mais na região de pescoço, é da metade da face para baixo. Já não é tão comum na testa, apesar de que tem casos que afetam a face inteira. Mas a gente tem tratamento para isso hoje em dia, tanto o controle hormonal quanto outros tratamentos. Mas existe sim. Mas a mulher na fase adulta é mais afetada, o homem já não tem tanto esse problema. Apesar de afetar o homem também, mas geralmente é a mulher que é mais afetada. E essa questão da localização, porque é um problema maior, é diferente a acne que aparece nas costas, no colo, da que aparece no rosto. Como é que é essa questão? E essa história, a gente falou, né? Bom, a acne são as duas coisas, o cravo e a espinha. Isso, isso, isso. E fala um pouquinho para a gente da gravidade de um e de outro. A acne, como eu falei, ela é dividida em graus, de 1 a 5. O grau 1 é cravinho mesmo, que são todos os tipos de cravo, aquele branquinho e o pretinho. A partir do 2 é a espinha propriamente dita. O grau 2 da acne é aquela pápula postulosa, que é aquela vermelhinha, enxadinha, que fica com a pontinha branca. O grau 3 da acne, a gente já chama de nódulo cística. Que já começa a formar uns nódulos maiores, uns carocinhos que ficam no rosto, que são maiores e mais evidentes. Que já deixam o paciente mais constrangido. Desespero. É. O grau 4 já é desespero total. Pânico. É, que é a acne conglobata, que ela já tem uns cistos bem maiores, uns caroços mesmo no rosto, que deformam a figura da pessoa e aí já acomete a área do colo, a área do dorso, ombro e já ficam mais desfiguradas, já tem cicatriz maior. É uma acne misturada com cicatriz. E o grau 5, que é muito raro, mas comum em homem, é a acne fúlminas, que é uma doença propriamente dita, dá alteração de exame de sangue, dá febre e é uma coisa que tem que ser tratada e tratada rápido, tá? Mas graças a Deus é mais rara que essa grau 5, tá? Agora, a partir do grau 3, a gente já tem que entrar com remédio oral para tratamento. É, no consultório, né, no consultório, esse menino, essa menina, quando eles chegam aí com essa profusão, né, já tendo a questão da acne, eles normalmente buscam um psicólogo, isso é uma coisa, a mãe já leva quando o problema está ficando mais grave. Como que a gente pode perceber que essa questão, ela está afetando o psicológico desse adolescente? Tem duas formas de encaminhamento. O médico, o próprio dermatologista encaminha para o psicólogo, eu estou com um paciente aqui, que não está sabendo lidar com essas questões, né, das erupções na pele, eu acho que era legal ter acompanhamento psicológico. E, às vezes, a família, porque percebe que o adolescente fica isolado. Tem adolescente que desistem da faculdade, porque não podem fazer trabalho em grupo, porque ele acha que ninguém vai olhar para ele, ele se sente muito feio, muito comprometido com a sua imagem, então ele não quer sair na rua, ele não quer falar com ninguém. Graças a Deus, mediante as intervenções medicamentosas, a gente está com um processo menos doloroso, né, mas existem ainda alguns pais que ignoram, né, o tratamento. Ah, eu já passei por isso e isso de uma hora passa e demora a passar. Às vezes, a pessoa fica com a pele comprometida durante anos e esse negócio de que vai passar e eu passei por isso, não teve problema nenhum. Na minha época, a gente fazia, botava pasta de dente e começa aquelas receitas, né, e depois passava e está tudo bem. Normalmente, os pais fazem isso quando o adolescente começa a comprometer o cotidiano dele. Então, ou o médico encaminha, porque como eu falava com a Kelly no início do programa, antes do programa começar, é comum que doenças na pele sejam de origem também emocional, tenham cunho emocional por trás disso. Então, quando o médico encaminha ou quando a família procura. Mas a família procura achando que é uma outra questão. Acho que ele não está indo para a escola porque alguém brigou com ele, acho que ele não quer ir para a escola porque tem alguma menina que ele gosta que não dá bola para ele. E depois a gente vai investigar que não é nada disso, ele não quer ir para a escola porque ele se sente comprometido com a sua imagem, porque ele acha que está feio, ele acha que não é capaz de fazer amizade. Porque a nossa sociedade, ela é visual. Nós trabalhamos com visual o tempo inteiro. Então, se o seu visual não é visual agradável para você, você acha também que não é agradável para o outro. Verdade, verdade. E aí, Kelly, essa questão de tratamento, como é que é a alimentação? Ela pode realmente influenciar nesse processo da acne, fazendo com que ela apareça de uma forma mais forte? Sim, sim. Tem estudos controversos ainda em relação à alimentação. Mas hoje o que a gente já sabe é que alimentos com alto índice glicêmico, ou seja, que aumentam muito a teor de glicemia no sangue, comprometem a acne, pioram a acne. E proteínas do leite também. Então, incluindo proteína do leite, a gente tem que lembrar que alguns remédios, não, suplementos para malhar, que aumentam a massa proteica no organismo, também vai piorar a acne, tá? Porque tem proteínas do leite nesses suplementos alimentares de proteína. Então, já está comprovado que açúcar refinado, o leite tanto desnatado quanto integral, isso tudo pode estar contribuindo para a piora da acne. Olha só. E é assim, né? A gente tem falado muito atualmente, fala-se muito na questão da alimentação saudável, né? Da importância de se olhar a alimentação. E eu ouço muitas vezes, especialmente adolescente, jovem mesmo, de assim, vem cá. Mas a gente sempre comeu pão, a gente sempre tomou leite, a gente sempre comeu isso e nunca fez mal. Porque agora isso é moda e tal. É moda mesmo, a tua opinião como dermatologista, qual é o problema? O problema para mim é que, hoje em dia, além de ter uma má alimentação, alguns jovens que chegam ao consultório com acne, além de ter má alimentação, ele faz dessa má alimentação a base dele alimentar diária, tá? Então, é claro que eu não vou proibir a pessoa de tomar leite. Açúcar refinado a gente pode tirar da alimentação, pode substituir por outras coisas. Mas proibir o leite não, mas vamos começar a diminuir essa ingesta, ver como é que vai ficar. Porque tem famílias que já têm essa intolerância, essa proteína do leite que piora a acne, tá? Então, tem pacientes que não vão ter isso, porque não é da origem genética dele ter essa alteração, tá? Então, não vai ter problema nenhum. Então, a acne é muito isso, porque livros de 50 anos atrás mostram que tinham problema com a alimentação. Aí, há uns 20 anos, já não tinha problema com a alimentação a acne. Então, as pessoas também ficam desorientadas sem saber se de fato alteram ou não. E agora, nos estudos mais recentes, está sendo visto aqui algumas proteínas do leite e alimentos que aumentam demais a glicemia, como o açúcar refinado, podem alterar. Então, o que eu falo é sempre bom senso, tá? Tem que pegar cada um e ter um tratamento individualizado. Ver como é que é a vida da pessoa, de que ele se alimenta. Porque tem gente que quer fazer a base da alimentação adolescente, de fast food, pizza, milkshake, e aí piora sim. Vai piorar, né, os fatores gerais mesmo que vão contribuir para essa já predisposição. E por que, às vezes, só um é escolhido? Todo mundo tem a pele bonitinha, não tem problema de acne e, de repente, um é escolhido ali. Então, eu tenho no consultório também uma adolescente que ela fala, ninguém da minha família tem acne, eu fui premiada. E aí eu fui investigar a vida dela, falar como é que é o seu dia a dia, o que você faz, você pratica atividade física, não. O que a gente descobriu? Ela tem, desde a infância, a gente percebe que ela tem, depois que eu pedi alguns exames, tem disfunção hormonal na história dela, alteração de ciclo menstrual. Ela pratica exercício físico, mas toma suplemento. Aí, eu vi que ela já usa suplemento. Não tem boa alimentação, porque ela acha que só praticar exercício físico está bom, não precisava de ter uma boa alimentação. Não tira maquiagem para dormir, usa uma maquiagem inadequada, um filtro solar inadequado, que é super oleoso para a pele dela. Então, a gente foi juntar, tinha fator externo, fator hormonal, fator alimentar, que corrigindo isso tudo, ficou legal. Ela fala, ninguém da minha família tinha, mas ela tem exatamente por isso. A gente pegou um monte de coisa que não estava boa, que estava tudo errado e consertou. Tipo assim, ninguém da família tem, mas você também está dando mole, né? Está dando mole. Ela fez um malho. Sim, mas você toma um suplemento, come errado, usa algo oleoso no rosto, que vai piorar também a pele, no oleosidade. Então, tudo isso contribuiu para ela ter acne. Mas hoje ela está legal. Fez o tratamento, se viu direitinho e melhorou bastante. Pois é, isso também leva a uma outra questão, né? É a questão da individualidade. Muitas vezes a gente vai, usa pasta de dente. Pasta de dente é bom pra cá? Não. Não, de forma alguma. Agora, tem um produto, né? Que o amigo usou, que a amiga usou e que de repente foi legal. Aí você vai usar também. Pode fazer isso ou efetivamente tem que ser bem individualizado e nem experimenta o que o outro usou. Vai buscar, identificar o que está provocando em você. Não, não pode fazer isso. Definitivamente não. Até porque a gente, às vezes, faz só um tratamento tópico para um paciente tópico. Aí a gente passar no rosto à noite. Fala, olha, você vai passar isso. E geralmente são a base de ácido. E aí chega um outro, ah, eu vou usar o que o meu amigo usou. E chega no consultório com o rosto vermelho, descamando e fala, ah, eu tive alergia a uma coisa que o amigo meu usou. Claro, isso não era para a sua pele. Então a gente tem que ver cada pele de uma forma. E às vezes, ah, eu quero tomar o que o meu amigo tomou. E aí você, não, eu tenho que passar por alguns exames antes para a gente ver se você está apto a tomar. Se você tem indicação, porque às vezes não tem indicação também. Então o tratamento é individualizado. E sol, pode ou não pode? Não. Não, sol não é bom. Não, por quê? Tem gente que fala, mas eu tomo sol e melhora a acne. Não, ela dá uma falsa impressão de melhora. O sol, ele tem característica de ser um anti-inflamatório natural. Então a pessoa que está com o rosto inflamado de acne, toma um solzinho e no outro dia, dois, três dias, fala, ah, deu uma melhorada. Sim, é transitória. Mas isso pode depois piorar a pele, porque aumenta a secreção de sebo pelo sol e o calor que fica no rosto, aquele vermelhinho que fica, aumenta a secreção de sebo, aumenta a acne daqui uma ou duas semanas. Além das manchinhas, porque onde tem acne fica vermelhinho. Uma manchinha vermelha hoje é marrom amanhã, então fica a manchinha depois também. Além de piorar as manchas, aumenta a secreção de sebo pelo calor. Então é uma falsa impressão de melhora. Não pode tomar sol. É claro que não vai ficar dentro de casa durante um tratamento inteiro. Mas só nos horários que podem, com o filtro solar adequado, uso de chapéu. Protege, né? Protege a pele. E assim, ficar fechada dentro de casa não combina com a adolescência. Não, não, não. Não combina com ninguém. Não. E muito menos com a adolescência. Não precisa disso. Não precisa disso, né? A gente vai para o nosso intervalo e eu queria conversar um pouquinho também como que a família pode ajudar nesse processo, né? A família, a escola, nesse processo de, às vezes, de depressão, de baixa estima do adolescente que está vivendo um problema, né? E potencializando, porque é normal, adolescente potencializa mesmo, né? Tudo para ele é maior. Na adolescência, tudo a gente tem a tendência de aumentar. E a gente adulto tem que entender essa questão, tem que entender esses processos. E conseguir passar, né? Esse tempo. Então, eu queria entender um pouquinho desse papel da família nessa relação com o adolescente. E também a questão, a gente falou várias vezes aqui, se você não fizer um tratamento mais específico durante a adolescência, a acne passa de verdade? Quer dizer, se mesmo que não cuide, ela vai passar? Passando esse tempo das transformações hormonais da adolescência, já chegando à fase adulta, é normal que ela vá embora espontaneamente? E aí, a gente pode perguntar assim, acne, tem cura de verdade? Ou é um negócio que você, uma vez tendo o problema, você vai tratar? Você vai fazer até ele ficar controlado ao longo da tua vida? Mas, quem tem a tendência a curar, não sei. Quero saber se cura ou se não cura. Logo depois do intervalo, tá bom? Vamos lá. E aí, você tem acne ou tem alguém da sua família que convive com essa questão? Como é que você tem lidado com isso? Sentido paciência para entender o problema? Porque às vezes a gente nunca passou por ele, né? E acha que é besteira, mas para quem tem o problema, não é besteira. Ele é sério. E a gente tem que prestar atenção nisso, né? Prestar atenção de verdade, de verdade. Como a família pode ajudar? Primeiro, a família tem que respeitar. Acho que nós sempre achamos que os adolescentes, como eles maximizam tudo, nós começamos a desconsiderar os queixos que eles trazem. Primeiro, respeito, né? Perguntar, por que você está se constrangido? Você acha que vai ser repelido quando chegar no lugar? Que as pessoas vão ter repulsa por você? A gente entende que você está assim. Se for uma saída que a família vai fazer toda junta, mas que, de alguma forma, o adolescente está se sentindo muito constrangido, não quer ir participar, e é uma coisa que pode deixar passar, e se ele quiser ficar em casa, deve se respeitar isso. Acho que violar esse direito, né? De, naquele momento, não querer, porque está com uma espinha muito grande, está com uma marca feia, acho que é uma falta de respeito, constranger o outro a participar de um evento social, que ele vai ser obrigado a tirar foto com um monte de gente, que ele não está muito querendo fazer parte disso. Aí, vai ficar com um bico na festa, né? Vai fazer cara feia. Aí, o que ele tem, né? Aí, o que é constrangimento social? Ah, é uma espinha que saiu, às vezes a mãe fala, né? A mãe é mais falante. Ah, você vê que bobeira só, por que eu estou com uma espinha? Aí, aumenta o constrangimento. Então, é questão de respeitar, de acolher, lógico, entender se ele está valorizando demais isso, se, de repente, é uma espinha pequena, se não é uma coisa tão séria assim, e ele está valorizando demais. É perceber, é ter a questão de percepção mesmo, de se solidarizar com o adolescente. O adolescente, ele é muito fragilizado pelo meio social. Nós somos, nós somos adultos, somos. É muito comum hoje, um adulto ficar visualizando se ele é popular ou não, pelas curtidas que ele tem no Facebook. Imagina um adolescente, né? Então, ele imagina que se ele vai sair numa foto, vai todo mundo lá olhar e vai pilhar ele. Então, é uma questão de respeito. Então, é perceber se ele está potencializando muito, se ele está aumentando muito, ou se realmente está sofrendo, se for o caso, procurar suporte emocional para ele entender que ele está numa fase que ele está se tratando. Não desconsiderar o tratamento nunca. Levar ao médico, dizer que isso vai passar, minimizar, ou dizer que é uma bobagem, dizer que não é importante se preocupar. Aquela bobagem que a gente ouve, que é clichê, né? O importante é a beleza interior. Quando alguém fala isso para mim, eu falo assim, a beleza interior que está preocupada é o dentista. Não são as pessoas. O dentista é preocupado com a beleza interior. As pessoas estão olhando para você lá de fora. Então, a gente fica com esses clichês, achando que vai resolver e não resolve. Adia o problema, o adolescente fica constrangido. Às vezes, pais que são desleixados com seus filhos, no sentido emocional. Para ele é importante cuidar da pele, para ele é importante também. E importante para os pais também, porque é uma doença. Não se trata só de um efeito estético. As pessoas acham que é só efeito estético. Não é uma doença. Então, tem que ser considerado com seriedade e acolher o adolescente desse momento. Verdade, verdade. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente... O importante é a beleza interior para uma vida abundante, para essa questão. mas faz diferença. E quando a gente tem algum tipo de problema, a gente também não precisa morrer. A gente vai aprender a lidar com isso. Vai encarar, vai lidar e vai tornar a vida bacana com aquele problema que a gente tem agora. Para isso, a GP tem que tratar, né? Buscar, tratar. Saber o que a gente pode fazer para resolvê-lo. Acne tem cura? Tem, tem sim. Hoje em dia, nós temos tratamentos excelentes. Tem a isotretinoína, que é um tratamento que a gente começa a partir do grau 3 da acne e que ela tem 85% de sucesso. 15% dos casos precisam de um novo tratamento no futuro. Provavelmente. Mas 85% se curam. É claro que a pessoa não é para ficar neurótica, que daqui a 10 anos surgiu um cravinho, uma acne ou outra. Tem essa acne pré-evento, que assim, vai ter um casamento. A mulher teve acne na adolescência, mas aí aos 20 e poucos, 30 anos vai casar e surgiu uma acne. Não, isso não é para ter desespero. Pode surgir, tá? A pessoa que tem uma pele acneica, que a gente chama que é aquela pele oleosa, ela vai ter a pele oleosa a vida inteira, mas a acne em si tem cura. E assim, e quando ela aparece, especialmente na adolescência, tem que tratar. Se deixar, achar que vai passar, que depois, quando passar essa... Quando os hormônios se estabilizarem da adolescência, tudo resolve? Resolve ou não? Tem casos que sim. Na acne, mas assim, desde o grau 1, a gente recomenda o tratamento. Porque dessa acne, o grau 1 pode ir piorando depois para os outros graus de acne. Então, o ideal é não esperar passar, porque se esperar passar, pode demorar 8 anos, 10 anos, até cessar. E aí que deixam as marcas e as manchas na pele. Agora, tem alguns graus de acne que já começam em um grau mais elevado, principalmente no homem, e que elas vão piorando muito mais. Então, assim, já ficam com fístulas, que a gente chama ductos debaixo da pele, algumas cicatrizes que são altas no rosto, na área de colo, que depois prejudicam essa pessoa no futuro. Então, o ideal é tratar desde o início. Desde os cravinhos, desde aquele grau 1 da acne. Tem esse, você falou, né, esse tipo de acne, os cravinhos brancos, pretos, a pústulazinha, e às vezes tem um tipo de acne que ela fica, é meio que sebácea, e até com odor. Isso é acne também, ou é outro problema? Sim, existe a acne nódulo cística. Quando a pessoa tem vários nódulos e cistos na face, que são aqueles caroços maiores, e que treinam a secreção de um odor com mau cheiro, realmente. E agora, a gente tem que diferenciar isso do cisto, cisto epidérmico, que é o cisto sebáceo, que é bem conhecido, que geralmente dá no dorso. Cisto epidérmico, que é o cisto sebáceo, ele pode dar na face, mas não tem relação com a acne. Geralmente, a pessoa nem tem acne, tem só o cisto, tá? Mas existe a acne com cisto, sim. Perfeito. Kelly, olha, o pessoal está querendo saber o seguinte, Roacutan, né? Um remedinho que está por aí, um negócio famoso, ele cura a acne mesmo, pode ser utilizado, há que se ter algum cuidado especial no uso do Roacutan? Tem que ter indicação médica ou pode ser automedicação? Sim. O Roacutan, ele é excelente, ele é uma marca, o nome da substância mesmo é isotretinoína, tá? É aquilo que eu estava comentando sobre o tratamento oral, que é o remedinho de tomar todos os dias. A gente usa o Roacutan a partir do grau 3 de acne. Ele é excelente, tem resultados ótimos, mas tem que ter muito critério para usar. É um tratamento médico, só médico pode prescrever, tem receita controlada, e o tratamento é individualizado. Não é chegar ao consultor, ah, eu quero tomar o que meu amigo está tomando. Não é bem assim. A gente pede alguns exames antes para ver se você está apto a começar um tratamento. Tem que ter restrições, sim. Em relação à alimentação, evitar comida gordurosa durante o tratamento, porque ele aumenta os níveis de colesterol. Tem que ter cuidado até sobre a atividade física, porque ele aumenta algumas enzimas hepáticas. Então, a gente tem que estar monitorando isso, tem que ter consulta mensal no médico, fazer exame mensalmente, e ele é teratogênico. Ou seja, o que isso quer dizer? A menina não pode engravidar, de jeito nenhum, porque ele causa má formação no bebê. Então, é sério mesmo. O tratamento é com receita médica, é difícil de você comprar. Provavelmente, quem não tem a receita não consiga nunca, porque até com a receita é difícil, porque a pessoa que vende ele na farmácia, ela tem bastante critério para vender, tem que preencher um formulário, um termo de consentimento, mas ele é o ideal. Feito de maneira correta, é o melhor tratamento que nós temos hoje para a acne. Ele tem 85% de sucesso no primeiro tratamento. Isso é. Eu estava vendo uma propaganda, e vou perguntar isso, porque eu acho perigosíssimas essas questões, que de repente começam a aparecer na internet, etc. Mas uma propaganda, dizendo que inclusive, artistas como a Demi Moore, e outras artistas famosas, elas usam esse produto para emagrecer, que foi milagroso na questão do emagrecimento. Então, o que muitos especialistas estão indicando para emagrecimento. De cara me causa uma preocupação, quando você diz que é um medicamento, que ele pode inclusive causar má formação congênita, tem que ter muito cuidado. Sim, muito cuidado. Por isso que a consulta tem que ser a consulta mensal ao médico, que o tratamento depende do peso da pessoa, e do grau de acne dela. Então, assim, não tem um tempo, geralmente não tem, se eu for te falar, não é um ano, não é um ano e meio, depende realmente do peso, a gente faz esse cálculo, para fazer a média de tempo. Agora, em relação ao emagrecimento, não tem estudo nenhum. Nenhum. Eu até fico surpresa com essa notícia, porque eu ainda não tinha ouvido falar sobre isso. Existem já protocolos para rejuvenescimento, na mulher adulta e de meia-idade, a gente começar ele com algumas doses baixas, para rejuvenescimento já tem estudo para isso. Porque como ele é um retinoide sistêmico, ele ajuda a melhorar bastante a pele, não só na acne, como em outros graus de envelhecimento da pele também. Agora, para emagrecimento, não. Pois é, pois é. Então, nem tudo que vem pela internet é verdade, a gente já sabe disso, então vamos ter cuidado, vamos ter cuidado de verdade. Uma outra pergunta ainda para você, é, existe algum tipo de maquiagem que ela pode ser usada à noite e ela, ao ser utilizada, ela trata a pele? Isso é verdade? Isso é, de novo, propaganda? Como é que é? Não, isso é propaganda, não existe. Eu já até vi uma propaganda que passa uma maquiagem para acne. Não, não existe maquiagem para acne, não se deve usar. Tem tratamentos para fazer à noite, para passar no rosto após a lavagem, a limpeza correta do rosto. Mas isso, geralmente, são ácidos e remédios tópicos prescritos pelo dermatologista. Maquiagem, definitivamente não. Definitivamente não, né? Isso aí. E até sabonetes de propaganda, a gente tem que ter cuidado também, que eles têm alto poder irritativo. Então, tem que ir ao dermatologista para ver, de fato, qual o melhor para a sua pele. Porque, às vezes, o que está na propaganda vai fazer mal para a sua pele. Vai irritar, pode piorar até o quadro de acne. Verdade, verdade. A melhor questão mesmo é você procurar um especialista, né? Procurar um especialista para as diferentes questões. Quer dizer, a gente está aqui com vocês duas, exatamente as duas áreas, assim, que são mais afetadas nessa questão da adolescência. Um problema sério da acne na adolescência. E a gente tem que cuidar, sim, da estética, do visual, e tem que cuidar aí do interior, do emocional desse adolescente, né? E como você já disse, muito bacaninha aí para a gente, a família não pode deixar para lá e tem que prestar atenção, né? Prestar atenção. A gente já vai, então, para o nosso último intervalo e volta já já para as nossas considerações e informações finais, tá bom? Vamos lá. Isso aí, né? A gente aqui, falando de acne, um negócio que incomoda adolescente, adulto, jovem, não adianta, né? Todo mundo. Estava vendo, você estava falando da sua filha, né? De repente, tem uma acne na testa, todo mundo acha que você vai olhar, vai olhar, só não vai te enxergar inteirinho. Só vai enxergar aquele negocinho que está ali e não é verdade, mas o sentimento da gente, a percepção da gente, ela faz toda a diferença e vai influenciar em como a gente se sente e como a gente se sente, vai influenciar em como a gente enfrenta o mundo, enfrenta as questões do dia a dia e essa questão toda, né? Daí a importância é da gente cuidar, da gente tratar do interior, e tratar também do exterior. Tem como evitar a acne? Tem, tem sim. Com cuidado diário mesmo. Às vezes, antes de surgir a acne, é bom que todo adolescente ou pré-adolescente, o pai leve a uma consulta ao médico para avaliar a pele, o tipo de pele, para já usar um sabonete específico, que já previna a acne, um filtro solar, que não deixa a pele oleosa e não contribua para o surgimento da acne, já tomando esses cuidados, já ajuda bastante na limpeza diária e num bom filtro solar. Que recomendações, mensagens finais vocês dariam para esse adolescente, para essa menina, para esse menino, menino adolescente, né? Que tem problemas de acne e que, de repente, ele está se sentindo aí. A gente pensa que as coisas são simples, mas até lendo mesmo, para a gente conversar um pouquinho hoje a respeito disso, tem situações de, especialmente meninos, que eles ficam tão desesperados e até tentam suicídio, querem morrer, né? E tentam contra a vida porque estão aí contaminados. Aliás, tem uma pergunta antes dessa, antes dessa questão que eu preciso fazer. A acne é contagiosa? Não, não. De forma alguma. Não se preocupe com isso. Pode beijar, pode encostar. Pode beijar, pode beber junto. Não tem problema. Não tem problema. Nem uma fase, né? Nenhum grau de acne ela é contagiosa. Quando a gente diz, né? Como evitar, gente? Como evitar a acne? Como evitar os problemas emocionais que a acne pode causar no próprio adolescente? Como já tratar essa... Prevenir também? Eu não acredito que existe a prevenção, não. Quando a acne chega, ela provoca um desconforto muito grande visual. Não tem como você evitar que a acne não provoque um desconforto, não provoque... Já ir cuidando disso antes. É uma questão de se sentir mal. Até porque nosso rosto é a nossa identidade. Quando você tira a sua carta de identidade, a primeira coisa que a pessoa faz é olhar para o seu retrato e olhar para você, conferir se você é aquela pessoa. Então, nosso rosto diz que nós somos. Então, quando você tem a sua identidade comprometida, ah, lá vem aquele cara que tem o rosto com um buraco, né? Ela vem a fulana purulenta, né? Que é os amigos que aparecem. Então, quando... Aí tem a misericórdia, né? Tem a misericórdia também. O adolescente é cruel, né? O adolescente é muito cruel. Então, eu acredito que a recomendação maior é para a família, porque o adolescente ele fica muito vulnerável. A gente tem mania de diminuir as dores dos adolescentes, né? Você não paga luz, você não paga água, você não paga imposto, você não paga aluguel. Eu que pago a sua escola, a gente está feliz da vida porque você tem todas as suas demandas atendidas e a gente vai minimizando e ele vai se isolando, ele vai se entristecendo, chegando até a um grau de comprometimento de humor deprimido. Lógico, a depressão é uma questão endógena que a gente fala interna, mas ela pode ser um gatilho, uma pele comprometida, pode ser um gatilho para o humor deprimido, para alguém ficar depressivo e não querer sair e se relacionar. Então, a minha recomendação é para a família. Considere as queixos dos seus filhos. Nós não podemos fazer ouvir de mercador porque ele tem 12, porque ele tem 15, porque ele tem 16, porque ele tem 18, porque ele não está no mercado de trabalho, porque ele não é produtivo economicamente, que ele não tem problema. Então, o problema é inerente à vida humana. Então, seja criança, adolescente, tem que ser respeitado. Então, a palavra que eu dou é aos pais. Acolham seus filhos, levem ao médico, considerem suas queixos, porque ele precisa sentir um sujeito social que interage com a vida. Que isso é importante para o mercado de trabalho, porque um adolescente que tem baixa estima, nós procuramos emprego, ele se encolhe na entrevista de estágio, ele se encolhe na hora de uma entrevista, porque ele fica tão medroso de que a sua imagem constranja, que ele não olha para o entrevistador, ele vai mal na entrevista, ele vai mal na faculdade. Então, isso é muito importante, que os pais acolham, ouçam e levem para tratamento. Perfeito. Sua mensagem final. Eu também, a minha mensagem que eu deixo é a família e o adolescente. A família, por que isso? Acolha o adolescente, leve a consulta, não menospreze a queixa, porque se ele começou a se queixar, se a família não percebeu, porque às vezes não percebe, porque não incomoda tanto a família, mas o adolescente sim. O paciente começou a se queixar, esse adolescente está reclamando, leve logo a consulta médica. Provavelmente, a gente pede ajuda à Miriam, aos profissionais da psicologia, porque realmente afeta essa autoestima da adolescência, afeta para a vida inteira, para a escolha de uma profissão, para a faculdade que ele vai levar bem. Isso afeta bastante na imagem dele e na própria autoestima. Então, comece o tratamento o quanto antes e evite que se agrave também. E o que a gente está falando aqui é que a acne, ela não é um problema isolado, ela é um dos problemas, numa fase em que essa mudança hormonal, ela desequilibra. E qualquer ponto de desequilíbrio, ele precisa ser cuidado, amparado, para jogar lá para uma normalidade, na busca desse equilíbrio. porque passar dessa fase, aí vem o sucesso, o sucesso profissional, emocional, etc., que é o que a gente quer, que é o que a gente quer para todos os nossos adolescentes. E um alerta às famílias também, porque eu vejo que às vezes a mãe se preocupa, mas não leva um profissional, procura na internet, compra um kit de não sei onde, vê numa propaganda e aí espera muito tempo para procurar uma ajuda de um profissional. Então, procure o quanto antes, que vai ajudar a família inteira. É isso aí. É isso aí, gente. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer. Muito bom. Muito bom conversar com vocês. Eu acho que aí, informações assim, bem legais, né? Para todos nós. Mais uma vez, obrigada a vocês. Obrigada a vocês que participaram com a gente. Está aí, né? A nossa parte, a nossa contribuição nessa reflexão. E a gente termina o programa, como sempre, com boa música. e quem canta para a gente hoje é a Lilian Lopes. Deixo com vocês. Boa música. Paz. Boa música. 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 Graça me alcançou, hoje livre sou, teu amor me libertou. O amor, a guerra terminou, naquela cruz, Senhor, teu sangue derramou por mim. A guerra terminou, naquela cruz, Senhor, teu sangue derramou por mim. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, pra sempre a tua vontade. Venha ao teu reino, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, pra sempre a tua vontade. Teu nome é Emmanuel, pra sempre eu te adorei. E a morte não pode vencer